E aí, pessoal? Aqui é o Leo Miller e eu vou substituir hoje, excepcionalmente, o Danilo Amoroso na edição de segunda-feira no Hoje no Tecmundo. Amanhã ele está de volta aqui com vocês. Hoje a gente tem mais um capítulo da briga entre os Estados Unidos e a Huawei. A coisa foi tão longe que a Google se viu obrigada a cortar o acesso da Huawei ao sistema Android. A gente vai falar também sobre o lançamento do Zenfone 6 no Brasil e de um acordo surpresa que a Microsoft fez com a Sony. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. A Sony surpreendeu todo mundo na semana passada, anunciando uma parceria com a Microsoft. A japonesa disse que vai usar a estrutura de nuvem da rival para consolidar os seus esforços em jogatina online e também em streaming de jogos. Só que aparentemente o pessoal que trabalha na divisão do PlayStation não tinha ideia de que isso aconteceria. Segundo a Bloomberg, os chefes do pessoal que trabalha com os consoles tiveram que acalmar os ânimos, garantindo que os planos para a próxima geração de consoles não seriam afetados. Segundo um analista, a Sony se sente ameaçada pela tendência do streaming de jogos e também pela poderosa Google, que acabou de entrar na jogada com o Stadia. O Zenfone 6 deve chegar ao mercado brasileiro entre agosto e setembro desse ano. A informação é do Android Pitch, mas a gente não conseguiu confirmar com a assessoria da empresa se essa data é real. O aparelho foi apresentado pela empresa na semana passada e chamou a atenção de muita gente por conta do sistema de câmera giratório e também pelas especificações parrudas. A gente ainda não tem uma expectativa de preço para o celular aqui no Brasil, mas a versão mais básica dele custa 499 euros lá fora. Isso é o equivalente a cerca de 2.200 reais na cotação de hoje. A nossa equipe do Tecmundo esbarrou hoje em um site chamado Xiaomi Brasil, que tenta se passar por uma loja oficial da chinesa aqui no nosso país. A gente achou isso tudo muito estranho e acabamos descobrindo que existem várias reclamações desse site no Reclame Aqui. As pessoas dizem que não recebem os produtos que compram. Nós conversamos com a DL, que é a representante oficial da Xiaomi aqui no Brasil, e a empresa disse que esse site não é oficial e existe uma suspeita de que ele seja parte de uma grande fraude contra os fãs da marca. Então fica de olho nessas lojas piratas aí na internet, viu? A Notel anunciou novas regras para a negociação de dutos e links de internet no Brasil. De acordo com os números da agência, o aluguel de um quilômetro de duto subterrâneo, por exemplo, vai cair de 40 mil para cerca de 400 reais. O valor da transmissão de 1 megabyte por segundo também vai ter uma grande redução, saindo de algo entre 200 e 300 reais para 24 reais. Esses novos preços devem ser fundamentais para o crescimento de pequenas empresas locais, e isso deve beneficiar a cidade do interior, que hoje só tem uma ou menos operadoras de internet fixa. Dá uma conferida no nosso site para você entender certinho como isso vai funcionar. A Google suspendeu parte do acesso da Huawei ao ecossistema Android. Essa atitude foi tomada depois que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ter incluído a Huawei numa lista negra. Com isso, nenhuma empresa norte-americana pode fazer negócio com a Huawei e com outras 70 empresas chinesas. Isso significa que a Huawei não será mais parceira direta da Google no desenvolvimento do Android e não vai mais receber atualizações de segurança ou novas edições do robô com antecipação. A chinesa vai ficar à mercê da distribuição dessas atualizações pelo canal do Android Open Source, que é liberado para todo mundo. Esse empecilho pode atrapalhar bastante os planos de crescimento da Huawei, que já é a segunda maior fabricante de celulares do mundo, atrás apenas da Samsung. A chinesa se pronunciou hoje sobre o caso e informou que vai manter normalmente o suporte aos aparelhos que já estão com seus clientes e também para todos aqueles que estão no mercado atualmente. Isso inclui a marca Huawei e Honor. A empresa condenou o bloqueio feito por Trump, que tem acusado a Huawei de usar a sua posição de mercado para espionar os cidadãos americanos. Nenhuma evidência concreta para provar isso foi apresentada até hoje e a Huawei nega ter colaborado com o governo chinês nesse tipo de coisa. Essa briga dos Estados Unidos contra a Huawei já vem desde o ano passado e tem ficado cada vez pior. Considerando que ninguém apresentou evidências de uma possível espionagem feita pela empresa até hoje, você acha que isso é mesmo uma perseguição de Trump contra a Huawei? Ou será que ele tem mesmo razões para se preocupar com a empresa? Essa é a nossa enquete de hoje e você pode responder isso aqui agora no vídeo mesmo. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 20 de maio de 1983, uma equipe de cientistas do Instituto Pasteur, na França, publicou um artigo que descrevia como eles haviam isolado o vírus da AIDS. Essa conquista da ciência foi um dos primeiros passos para o controle da doença, que nos anos 80 e 90 matava milhares de pessoas ao redor do mundo. Hoje, existe medicação que permite uma pessoa infectada viver sua vida praticamente normal, inclusive sem ter nenhum risco de transmissão. Essa foi a edição de segunda-feira do Hoje no Tecmundo, sempre de segunda a sexta aqui no nosso canal, bem no fim do dia. Se você ficou curioso com alguma coisa que a gente mostrou aqui, a gente tem links aqui embaixo para você conferir as notícias lá no site do Tecmundo. Não se esqueça de deixar um joinha para a gente, e amanhã vocês vão ficar aqui de novo com o Danilo Amoroso. Até a próxima!